Oi, queridos estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a esta terça-feira linda, dia 27 de setembro. Estamos aí já nos aproximando do final do mês. Chega o fim, já é o final do mês. Quer dizer, não. Não precisa nem chegar ao fim, né, gente? Sábado já é o primeirão de outubro. Coisa maravilhosa. E vamos nós aqui na nossa aula de análise linguística, continuando o estudo do pronome, queridos estudantes. Sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos uma noite muito proveitosa. Um abraço à professora Flávia, para a galera que está aqui com a gente, tanto pelo chat no YouTube, quanto pelo IPTV. E vamos embora, povo lindo. Bom, na nossa última aula, nós começamos estudando o pronome, certo? Que é, como vocês sabem, uma classe gramatical muito importante. Em relação à coesão textual, né? O pronome é um excelente organizador textual. Seja para substituir o substantivo, seja para fazer as chamadas retomadas. Então, com certeza, quanto mais conhecermos sobre os substantivos, melhor. A gente tratou em especial, na nossa última aula, dos pronomes pessoais. Falamos um pouquinho dos pronomes demonstrativos, tá? E hoje vamos aprofundar os nossos conhecimentos ainda mais nos demais tipos de pronomes, queridos estudantes. Então, vamos lá. A gente viu que os pronomes demonstrativos são muito relevantes com relação às três referências que fazem, tá? Essas referências podem dizer respeito ao espaço, beleza, ao tempo e ao próprio texto. Esta última referência é aquela em que eu falei que os pronomes vão fazer retomadas importantes, tanto dentro do texto quanto fora dele. Então, aí no texto temos referências específicas às quais daremos continuidade hoje com o estudo dos pronomes, tá? Esses pronomes que vocês estão vendo aqui, ó, este, isso significa dizer, ó, esta, estes e estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles e aquelas, isto, isso e aquilo que são os pronomes neutros, né? Essas formas, como vocês bem sabem, ó, não tem concordância, tá, gente? Então, isto vai fazer referência a algo que é desconhecido, tá, a uma informação que é generalizada. Esse estresse aqui, quando você pergunta, por exemplo, e aponta lá para o céu, o que é aquilo? Ou seja, você utilizou um pronome para apontar, para demonstrar, por isso era demonstrativo, tá? Provavelmente este ser que você apontou está distante de você que fala e da pessoa com quem você fala, no caso para quem você fez a pergunta, tá? E, evidentemente, faz uma referência a neutro, porque você não sabe o que é, por isso que você perguntou o que é aquilo, tá? Então, estes aqui são os neutros. Usamos este neutro para a primeira pessoa, cada pronome deste tem uma pessoa, tá? O neutro isto para a segunda pessoa, e o neutro aquilo para a terceira pessoa. Aqueles mesmos usos que a gente conversou sobre a aula passada, tá claro que a Tia Flavinha vai recapitular agora para você. O isto, por exemplo, em referências espaciais, ele vai traduzir algo que está mais próximo de quem fala, evidentemente. Então, eu vejo um inseto aqui, ou algum bicho em cima de mim, meu Deus, o que é isto? Porque está mais próximo de mim, está em cima de mim, eu estou falando, entendeu? Vamos supor que eu não soubesse o que é uma caneta, eu diria, o que é isto? Se fosse a primeira vez que eu estivesse olhando para esse objeto, o que é isto que está aqui na minha mão? Sei não, por isso eu usei o pronome isto. Se eu fosse perguntar, relativar algo que está mais próximo do meu interlocutor, fulano, o que é isto aí, tu está segurando? Quer dizer, é uma referência a algo neutro, entendeu? E que está mais próximo da segunda pessoa. E aquilo eu já dei o exemplo ainda agora, né? Bom, este é estas e suas variantes, pronomes de primeira pessoa, tá? Quando você vai demonstrar algo que está próximo do interlocutor. Lembrando que estas variações ocorrem pela possibilidade de concordância que esses pronomes podem ter com os substantivos a que se referem. Então, é algo muito fácil, gente, isso aqui, ó. Você vai dizer, este carro... Você vai dizer, essa pessoa, ó. Está vendo? Sempre concordando com o substantivo a que se refere. Substantivo masculino leva o este como determinante ao masculino. Substantivo no feminino leva o este determinante ao feminino. E singular, jogou no plural? Esses eventos, olha aí, ó. Então, aqueles pronomes que vão variar, vão concordar em gênero e número, tá? Com o substantivo a que se refere. Esses são os de segunda pessoa. Isso aqui é muito importante pra quê? Quando nós precisarmos usar esses pronomes dentro do registro formal, dentro do que exige o registro formal, a gente saiba justamente que pronome empregar nas situações. Na linguagem cotidiana, não há motivos pra se preocupar, porque a gente já usa esses pronomes muito bem ao brigar. Sem notar muito essa coisa de referência. Então, um uso como esse, ó. Essa caneta que tenho na mão é preta, seria um uso considerado informal. Por quê? Porque eu estou me referindo a um objeto que está mais próximo de mim e eu estou me referindo, estou apontando pra ela. Essa caneta. Então, pra mim, que sou a emissora, deveria ser esta caneta. Tudo que estiver mais próximo de mim, eu for apontar, em relação à posição, eu vou usar os pronomes de primeira pessoa. Tal e variantes. Como você retoma e substituiu essa por tal, por exemplo, uma retomada, você está usando o pronome demonstrativo. Você diz assim, o Brasil tem muita desigualdade. Tá? O problema é é a raiz dos demais. Ou seja, a desigualdade social gera todos os outros problemas do país. Né? Tá aí. Então, perceba que o tal, ó, ele não só aponta para a desigualdade, tá? Como a retoma e faz aqui uma especificação em relação ao problema, né? Esse problema, tal problema, beleza? Top, né? Tá vendo como a gente pode utilizar? Usar a curso da língua. Vou apagar aqui. Ó. Cuidado para a situação em que A e O vão ser pronomes demonstrativos, tá? Isso é bem, vamos dizer assim, contestável por alguns gramáticos, né? Não aceitam bem essa teoria, mas outros gramáticos já colocam e a gente tem que trazer o que é colocado aqui para vocês nesses ilícitos, para vocês terem uma visão assim mais abrangente possível, tá? Então, aqui, ó. Aí, ó, quando eles equivalerem, forem sinônimos, tá? De palavras como aquele e aquela, fechando aqui, esqueci de fechar o colchetezinho, olha aí. Ele vai ser considerado um pronome demonstrativo, tá? Ó. Referir-me Referir-me A Situação Mencionada. Inclusive, como pronome demonstrativo, ele também pode se contrair com o artigo, né, gente? E ter uma situação aí de obrigatoriedade para indicação da crase, tá? Como você está vendo aí. Então, ó, Referir-me A Situação Mencionada. Você pode interpretar exatamente este Azinho como aquela, tá? Igualmente, você colocaria o acento indicativo de crase, ó, o acento grave nesse Azinho aí de aquela, tá? Então, uma situação em que a gente tem o A com possibilidade de ser pronome demonstrativo quando ele for sinônimo de aquela. Referir-me, ó. Aqui nesse caso, deixa eu colocar um com O. Usei um short igual ao que vi na novela. Ó. Você vai reparar bem aqui nesse Azinho que eu vou marcar de vermelho. Beleza? E nesse Ozinho, a combinação da preposição A que vem do adjetivo igual, igual a, e este O que equivale àquele. Vi um short igual àquele que vi na novela. É por isso que pronomes como aquele também, esse Ozinho aqui, ó, igual àquele. Se você fosse substituir por aquele, ó, aquele teria de vir com acento grave também. Apesar de ele introduzir uma palavra com certeza masculina, tanto é que aquele, não é aquela, o A, tá, que vem aqui do adjetivo igual, ele vai se contrair com o A inicial desses pronomes. Então, nesse caso aqui, não é aquela história de palavra masculina, não. É a constituição desse próprio pronome que vai permitir. Tá bom, queridos estudantes? Olha aí, está vendo? Ah, menina, essa língua portuguesa a gente tem recursos demais para tudo. Estes aí que são os pronomes de primeira pessoa, preste atenção ao tipo de referência que nós estamos aqui mencionando, é a referência, gente, espacial, tá? Então, muita calma nessa hora. Espacial quer dizer espaço, referência, considerando a posição, tá? em relação ao local em que o ser se encontra. Esse local, ele vai se basear nas pessoas do discurso, por isso que a gente tem que saber que pronomes de primeira pessoa, demonstrativos como este, este e isso, vão ser utilizados em referência ao espaço quando o ser que você se referir estiver posicionado mais próximo da pessoa que fala, tá? Então, entenda, dizer que esses pronomes são de primeira pessoa é referente a quem fala. Então, toda vez que o emissor, ó, ele for fazer esse tipo de apontamento, ou seja, referência em relação ao espaço ocupado pelos seres, se esses seres estiverem próximos dele, a obrigatoriedade, segundo o registro formal, é que se usa o pronome de primeira pessoa, tá? Então, tá bem claro aqui, ó, vamos colocar aqui o ser está próximo ao locutor, então, eu vou colocar o objeto, vamos colocar ser, porque ser abrange tudo, melhor, né? Tanto objeto, quanto pessoa, tá? Se uma pessoa estiver próxima de você e você quiser apresentá-la para alguém, você vai dizer assim, esta é minha melhor amiga, esta, Júlia, é Flávia, Flávia é minha melhor amiga, ó, esta, porque esta, ela tá bem pertinho de você, você inclusive tá tocando nela, se quiser, né? Então, é interessante o uso desses pronomes aí, de acordo com o registro padrão, olha aí, esta camisa ficou bem minha, a gente até analisou esses exemplos na última aula, mas eu preferi retomar, porque é algo que precisa de um pouquinho mais explicação, precisa de um pouquinho mais de aprofundamento, quero que vocês aprendam mesmo, o irá, olá, linda, de Nalva, acho que ela é de Nalva, tô quase cega, deixa a galera de Miguel Leão, queimada nova está aqui conosco, um abraço, para esta galerinha maravilhosa que está aqui conosco pelo IPTV, então, gente, vejam que quem tá falando aí é o interlocutor, é a pessoa que está usando a camisa, ele aponta a camisa como um objeto que tá mais próximo dele, então ele diz, esta camisa ficou bem minha, aí eu digo, esta é Júlia, minha melhor amiga, você já conhecia? Tá vendo? Esse S e isso são os demonstrativos de segunda pessoa, isso significa dizer que eles vão fazer em relação ao espaço, a referência à segunda pessoa do discurso, ou seja, aquele com quem eu falo, que a gente pode chamar de receptor, gente, olha aí, receptor é quem conversa com o emissor, tá? Melhor, com quem o emissor conversa, então, se eu for fazer referência a qualquer ser que esteja mais próximo da pessoa com quem eu falo, então, o registro formal orienta que a gente utilize um desses demonstrativos aí, então eu digo, essa camisa não ficou nada bem em você, o contexto vai deixar bem claro a quem você está se dirigindo no discurso para que a gente saiba, essa camisa não ficou bem em você, veja que a camisa agora não está mais com o emissor, ela já está com o interlocutor, com o receptor, então, a gente vai utilizar o pronome essa para fazer menção nessa referência espacial à pessoa com quem se fala, olha aí a prova, você é um tipo de pronome, pronome de tratamento empregado em referência à segunda pessoa do discurso, tanto é que ele é um pronome de segunda pessoa, está vendo, bebê? Está vendo como o babado é forte? E vamos utilizar os de terceira pessoa, aquele, aquele, aquilo, que vão indicar que o objeto está distante tanto do emissor quanto do receptor, os interlocutores são tomados aqui, essa palavra é tomada, aliás, como sinônimo de emissor, tá? Mais receptor. Pode também fazer referência só ao receptor e o contexto vai dizer. Então, veja que linda aquela garota do outro lado da rua, será que quem foi que deixou aquele carro lá abandonado? Bom, aquele carro por quê? Porque você está apontando para um carro que está distante de você que está falando, está distante da pessoa com quem você está conversando e aí eu vou ter uma justificativa para usar de fato segundo o registro formal, o pronome demonstrativo de terceira pessoa, tá? Então, você vê que as especificações são bem claras, eu vou deixar tudo marcadinho aqui de marca texto para quando você for revisar, você saber diretamente quais são as diferenças, ó, próximo ao do locutor, próximo ao do interlocutor, os pronomes de segunda pessoa, tá? Por isso que é importante a gente saber a pessoa de referência e aqui distância, né, do objeto ou do ser em relação ao emissor e receptor é pronome de terceira pessoa, tá? Esses pronomes de terceira pessoa evidentemente fazem referência aquilo de que se fala, tá? O assunto, no caso, né? Vou botar aqui. Terceira pessoa. Ou seja, vou fazer referência ao assunto tratado pelos interlocutores, tá? Assunto, você também pode chamar de referente, você fica à vontade, bebê. Referente e assunto é a mesma coisa, tá bom? Referente é aquilo a que se refere, ou seja, não é algo pertinente a você e ao seu interlocutor. Ok? Tudo certo? Bora! Bora que babada que é forte! Também, os demonstrativos fazem referência ao tempo, galerinha. Olha só, este, este e isto que vocês já sabem que são pronomes de primeira pessoa, refere-se na maior parte das vezes a tempo presente. A gente coloca na maior parte das vezes porque a gente sabe que o uso mais discursivo, ou seja, o uso mais largo desses pronomes, tanto em textos formais quanto em informais, ele é verificado em relação ao tempo de outras formas, né? Então, você às vezes assim, ontem recebi uma ótima notícia neste dia em vez de nesse dia, né? Estou retomando o passado recente, se fosse seguir mesmo a regra seria nesse dia, tá bom? Mas via de regra, a maior parte das vezes a referência desses pronomes em relação ao tempo deve ser relacionada ao presente. Adoro. Olha aí. Neste ano, muita coisa boa ainda vai acontecer. Amém. Né? Então, qualquer frase dita neste momento vai ativar ao ano corrente, ou seja, ao ano de 2022. Olha aí, Alândia. Boa noite, Alândia. Alândia de Betânia, não é isso? Alândia Delmonts. Olha, gostei do nome, me arrasou. Delmonts. Então, neste ano, a referência ao ano corrente. Neste mês, setembro. Neste dia, hoje, terça-feira, 27, você está vendo? Esse que são os pronomes de segunda pessoa e suas variações, né? Esse, esse, isso, já vão se referir geralmente a passado recente ou a futuro. Olha a referência deles, está vendo? passado recente ou a futuro. Você já está vendo o emprego, né? Aquele, aquela e aquilo refere-se a passado mais distante. São os pronomes de terceira pessoa. Tem alguns usos, tá? Também dos pronomes de terceira pessoa demonstrativos para indicar futuro. Beleza? o Natal é lindo. Vou fazer aqui umas referências interessantes. naquele mês deste ano. meu primogênito, primeiro filho nascido, primogênito, fará 23 anos. Olha aí. Bom, como é que eu sei que a referência a essa época é futuro? Tem algumas marcas linguísticas em que você vai se basear querido estudante, ou seja, a língua portuguesa, a própria língua, nos ajuda a identificar essa referência para que não haja, tá, dúvidas na construção. Veja, o Natal é lindo naquele mês deste ano, ou seja, você não sabe ainda a referência do mês, né? Pode ser uma referência ao Natal qualquer, ou até uma referência genérica, né? Não interessa qualquer Natal. Qual que é o Natal? Qual que é o Natal, né? Espera aí, ajeitar aqui. Naquele, pronto. Agora vamos usar o marca-texto para fazer as referências de que falei para você. naquele mês deste ano, ou seja, se eu estou me referindo com o pronome deste, tá, ao ano corrente, ou seja, deste ano de 2022, quer dizer que é o mês de dezembro próximo, ou seja, eu já sei que naquele faz uma referência ao futuro, por quê? Porque eu usei mais à frente um outro demonstrativo que me dá certeza, por meio da marca de tempo, que é a referência ao ano corrente. então, ainda neste ano, no Natal deste ano, meu primogênito fará 23 anos, eu uso assim, gente. Tanto ele pode fazer referência a um passado remoto, naquele tempo, Jesus Cristo dizia aos seus apóstolos, naquele tempo, por que naquele tempo? porque a gente sabe que o tempo de Jesus Cristo é bastante remoto, é bastante antigo, passado, passado bem distante, e isso, essa distância, ela é sempre considerada em relação ao ano em que você está, tá, gente? Então, vamos colocar aqui um passado recente, vamos supor que o domingo, dia 2 de outubro, já tenha passado, então, quem está na segunda-feira, deixa eu ver se eu consigo criar aqui um exemplo menos complexo, pronto, ó, nesse, último, domingo, a gente coloca a palavra última, mas eu vou dizer para você porque ela vai ser dispensada, fui à missa na paróquia de inventar aqui uma paróquia, São João evangelista, pronto, criei uma paróquia, como é que eu sei que esse domingo é o último, ou seja, foi o domingo mais recente, considerando que hoje é a teça, marcas linguísticas, vocês olham o verbo que está no passado, estão vendo aqui o fui, ó, do mesmo jeito que você vai considerar que aqui tem outra marca linguística que eu nem mencionei nesse exemplo do Natal, naquele mês, deixando meu primogênito fará, ó, se é verbo no futuro, com certeza, é evidentemente, tá, você terá aí uma referência a um tempo subsequente, a um tempo posterior, entende? Do jeito que aqui você sabe que é o domingo recente, ó, nem precisaria, como eu disse, você colocar a palavra última, então, você pode tranquilamente eliminá-la aqui da construção, nesse domingo fui à missa, por quê? Como é que eu sei que esse nesse faz referência a um passado próximo? Porque eu tô vendo o verbo fui, pretérito, ou seja, foi o último domingo mencionado, tá bom? É, língua portuguesa e suas artimanhas, deixa eu apagar aqui meu exemplo do Natal, tem um aqui pra gente avaliar, lembra-se daquele tempo em que éramos crianças, ou seja, o verbo no passado já dá a dica, éramos, não somos mais, ou seja, isso é passado, e provavelmente uma pessoa que esteja falando isso já seja uma adulta, quem sabe até um adulto idoso, né? Então, é um passado consideravelmente distante, e evidentemente a referência aqui está, ok, dentro do registro formal, dentro dos compêndios da gramática escolar, né? Beleza. Com relação às referências dentro do texto, gente, olha aqui, esse esqueminha top, como é que a gente vai analisar essas referências, essas aqui são, você não lembra, a gente trabalhou as referências de um por um aqui, gente, espacial, temporal, e no próprio texto, ou seja, esse quadro que a gente vai trabalhar agora, diz respeito às referências textuais, não temporais, tá? E nem espaciais, tendo o texto. Aliás, eu vou colocar dentro porque não é necessariamente dentro, vamos colocar em relação ao texto, pode ser o contexto ou pode ser dentro do texto, em relação ao texto. colocar até a palavra texto aqui, em letras graúdas. Olha aí. O que a gente chama de esófrodeix, ou referência esofórica ou dêitica, toda e qualquer referência que for contextual, cujo elemento pronominal, seja ele um demonstrativo, porque isso não é prerrogativa única, claro, dos demonstrativos, eles também fazem isso, mas podem ser outras formas de pronome, tá? Podem ser pessoais, o caso reto, do caso oblico, podem ser pronomes indefinidos. O fato é que referência esofórica ou dêitica é qualquer uma que faça menção ao contexto, tá? Então, ó, refere-se ao contexto. Você também pode chamar essa referência de situacional, que ela vai se referir à situação, tá? Externa, ao texto, ou simplesmente pode dizer que ela faz qualquer referência fora do texto, beleza? Então, tá aí. Esofórica ou dêitica, qualquer referência exterior ao texto, tá? Quando ela é, no caso, endofórica ou textual, ou seja, ela ocorre dentro do texto, endo significa dentro, gente, olha a diquinha, deixar aqui já marcada nos nossos slides, dentro do texto ou textual, ou seja, ela é pertinente a tudo que está dentro do texto, ela é chamada de endofórica, tá? Ieso, de fora, fórico quer dizer que se refere, ou seja, referência dentro, fórica, eso, referência fora, olha aí, as anafóricas, vou fazer referência de retomada com o dessa, então, a anáfora, ela vai usar o pronome para fazer qualquer retomada, a catáfora, ela vai usar qualquer pronome que seja possível para fazer uma antecipação, ou seja, dentro do texto, a anáfora retoma, recupera, informação já dada e a catáfora, olha, antecipa, ou seja, ela vai te levar ao movimento de avanço ao longo do texto, enquanto que a anáfora te obriga a recuar, entende? Então, claro que isso fica muito mais visível num texto verbal e escrito, fica muito mais tranquilo para você analisar, mas você também na conversa consegue se concentrar, se situar nisso aí, então, a gente tem vários exemplos para trabalhar, tá bom? Quando, por exemplo, você vê uma publicidade e o texto da publicidade diz, você pode fazer parte do projeto. Sei lá, numa campanha, por exemplo, para contextualizar, de combate à dengue, em que a campanha visa a adesão de nós, da população, no geral, a combater o mosquito da dengue, aí tem algo, você pode fazer parte desse projeto? do projeto, veja, que eu não encontro em lugar nenhum desse texto verbal, ou seja, desse texto que está aqui escrito, você pode fazer parte do projeto, o referente do pronome você, do pronome de tratamento, ou seja, eu tenho que entender que esse você se refere ao contexto, à situação, ou seja, uma referência que está no próprio contexto, ela é situacional, ela se refere ao interlocutor que você não encontra aí dentro do que está escrito, tá entendendo? então, essa referência que está fora, tá? É que a esófora, da esófora só tem de um tipo, tá bom? Só um tipinho, então, tá aí, ó, só é necessária esta postura, veja, a partir do momento em que eu uso esta, é uma referência textual no sentido de que eu encontro o referente dele, qual é esta postura? Perseverança, você está vendo? Então, num texto formal, você, para fazer referência, dentro do textual que você vai antecipar de informação, ou seja, você obriga o seu locutor, o leitor do seu texto, a avançar, então, isso aqui, ó, é o que eu estou chamando de catáfora, tá bom? Isso aqui é referência catafórica, catáfora aqui, ó, para cá, esse exercício refere a isso que já foi mencionado, então, enquanto que o esta vai fazer com que você antecipe a informação, esse, esse e isso no geral, vão recuperar o que já foi dado, isso dentro do texto, né, ó, a perseverança é sem dúvida essencial brasileiro, já que essa postura, ou seja, ó, o pronome essa junto com o substantivo postura, estão falando aquilo que se considera como ser perseverante, ou seja, adotar a postura de perseverança, ó, é garantia de ânimo, você está vendo como você tem que voltar, veja a setinha, quando o pronome tem uma referência dentro do texto, você, para localizar, ela tem de recuar, é isso que a gente chama de anáfora, todo o movimento dentro do texto para trás, para aquilo que já foi dado, para aquilo que já foi dito ou informado, ela é considerada anafórica, ou então, você pode dizer que tem aqui um caso de anáfora, por que isso aqui é importante? Porque na hora da organização das informações, você precisa deixar o seu leitor seguro daquilo que você está dizendo, então, isso é demonstrar conhecimento dos mecanismos, tá, da língua portuguesa formal, aquele, aquele, aquilo, dentro dessa referência ainda textual, vamos referir ao primeiro de dois elementos mencionados anteriormente, então, é assim, nesse processo de retomada, tá, o aquele vai ser catafórico, empregado em duas referências, por exemplo, você cita aqui dois substantivos, tá, o amor e o ódio, estão todos os seres humanos, enquanto este, ó, envenena a alma, enquanto este envenena a alma, como é que eu vou saber a referência do este, ó, que o registro formal diz, quando o texto apresentar duas referências ao mesmo tempo, qual é a lógica, você viu que o amor veio primeiro aqui, ó, e depois o ódio, né, eu vou marcar aqui para você, extensão, amor em vermelhinho, ó, e ódio em azulzinho, este, enquanto este, envenena a alma, a gente sabe quem que envenena a alma, né, alguns podem considerar marrom o amor, também envenena, se for um amor tóxico, é verdade, concordo com você, mas como é que você vai fazer para ter a certeza de que realmente é o ódio, você sabe, agora saberá, que toda vez que houver dois referentes, o último citado, é por isso que esse aqui está azulzinho, que é ódio, vai ser retomado, na foricamente, pelo pronome este, tá, o primeiro citado que você está vendo aí em vermelho, que foi amor, vai ser também retomado, só que dessa vez, pelo pronome, aquele, então, o que envenena a alma, é o ódio, este, envenena a alma, o último retomado por este, e o primeiro, por aquele, aquele é a cura, deixa eu falar bem, se eu quisesse, se eu quisesse trocar a ordem, tá, das orações do segundo período, que é a partir de enquanto, bom, você trocaria assim, enquanto aquele, cura, vírgula, este, envenena a alma, de toda forma, você tem que respeitar essa ordem, na ordem que estão os elementos, sempre retome o último, com o anafórico este, sempre retome, o primeiro, com o anafórico aquele, porque este pega o mais próximo, entendeu, o termo de referência mais próximo, e aquele pega o mais distante, a lógica é essa, este retoma o mais próximo, essas duas referências, tá, retoma o mais próximo, escrevendo aqui o máximo que eu posso para você aproveitar, e aquele retoma o mais distante, ou seja, o primeiro que foi citado, vocês me fizeram a pergunta, mas eu estou adivinhando, estou sentindo, e se a gente tiver um terceiro elemento de referência, se a gente tiver aqui, por exemplo, ciúme, bom, não dá para fazer esse tipo de retomada, dentro do registro padrão, com mais de dois referentes, pelo menos não para usar os demonstrativos, este e aquele, tá, então no máximo dois, vamos supor que você queira colocar aqui um terceiro referente, você pode, pode, só que você não vai mais utilizar os demonstrativos, você vai utilizar outro recurso, o primeiro, o segundo, o terceiro, entendeu, usa os numerais ordinais, isso ajuda a hierarquizar as informações, então, no máximo para o registro formal, gente, utilizar, para dois referentes no máximo, este sempre para retomar o elemento mais próximo, e aquele para retomar o elemento mais distante, tá, então entenda que o mais distante, foi o primeiro mencionado, e que o mais próximo foi, evidentemente, o segundo mencionado, olha aí, é isso, tudo muito exemplificado, com bastantes, é, análises aqui, para você aprender direitinho, vamos lá, ver, o emprego dos pronomes demonstrativos, aí, em contexto, né, eu gosto muito das tirinhas, gente, vou até indicar aqui, se vocês puderem ler, do custódio, tá, custódio é um autor maravilhoso, que faz tirinhas didáticas, são tirinhas que ele cria, propostadamente para ensinar, as crianças e jovens, sobre a língua, né, sobre as classes gramaticais, sobre relações sintáticas, enfim, custódio, é o nome dele, tá, e a seção são, tirinhas didáticas, vocês com acesso à internet aí, tirinhas didáticas, procurem tirinhas didáticas, que é muito bom, custódio é maravilhoso, eu adoro, usar as tirinhas deles, para elaborar, questões, vamos lá, eu já estou pronta, e você, que roupa vai vestir? Olha aí, um diálogo entre, jovens, só um, acréscimo aqui, você sabe que a tirinha, é um gênero textual, narrativo, né, é uma narrativa curta, traz uma historinha pequena, e rápida, né, essa historinha normalmente, traz personagens do dia a dia, traz uma linguagem cotidiana, então, o que que eu estou querendo dizer? Que normalmente, quando eles vão construir, os quadrinistas, né, os elaboradores de tirinhas, vão construí-las, eles não têm essa preocupação, muito forte, tá, com relação a essas normas gramaticais, não, mas essa daqui, pelo visto, vai ensinar, é uma tirinha didática também, só não é do custódio, olha aí, esta camiseta aqui, olha para onde é que ele está apontando, ó, essa calça está aí, embaixo dessa almofada, ou seja, a moça simplesmente sentou, em cima da roupa, que ele ia utilizar, aí ele diz, onde estão aqueles tênis, que estavam lá? então, ele usa direitinho, percebe quando ele diz, esta camiseta aqui, é a camiseta que ele já está usando, essa calça que está aí, olha, ele usa o adverbio aí, para marcar a posição, né, aqui, embaixo dela, ou seja, a calça está sobre ela, assim, estou sobre a calça, embaixo dessa almofada, e por que dessa almofada? vou esquecer até de marcar o dessa aqui, a almofada está mais próxima dela, que é a pessoa com quem ele está falando, então, aqui você tem uma referência espacial, tá, também aqui uma referência espacial, e também aqui uma referência espacial, esta camisa, repito, porque ele está usando, ele é o emissor, essa calça, que é a calça sobre a qual, a interlocutora dele está sentada, então, se você observar a posição, da calça em relação a eles dois, emissor, interlocutor, ela está muito mais próxima dela, que a pessoa com quem ele fala, então, é para usar, essa, dessa, entendeu? Essa é a lógica aí, e lá no final, perceba que ele está conversando com alguém, ele pergunta, onde estão aqueles tênis que estavam lá? Ou seja, os tênis não estão lá lá, mas estavam, tanto distante dele, quanto do interlocutor dele, então, a gente tem um bom exemplo, dentro da tirinha, de referências, espaciais, tanto com os pronomes, como também com os advérbios, né? A gente já estudou os advérbios, então, aqui, hoje, nós estamos aí, desenvolvendo o estudo dos pronomes, queridos estudantes, nós vamos agora, dar aquela pausa, que você vai dar uma goladinha de café, uma goladinha de água, três minutinhos, é coisa rápida, para a gente voltar já já, e continuar aqui com os estudos dos pronomes, viu? Daqui a pouco temos a atividade para a gente treinar bastante. Voltamos já já, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto